Olá meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e qualquer protesto a partir de agora, que começar pelo Brasil, onde a população vai às ruas, vai começar a exigir também a questão do auxílio emergencial sobre a prorrogação. Então, tivemos um protesto que aconteceu nesse domingo, dia 17 de outubro, e aí o que chamou a atenção poderia ter sido mais uma manifestação, mais um protesto simples, comum, mas deixa eu mostrar aqui uma imagem que está chamando a atenção nesse momento. Olha só, quem tem fome tem pressa, quem tem fome tem pressa, como você está vendo aí. Alex, qualquer protesto que acontecer agora, daqui para frente, sempre vão ter aqueles que vão querer culpar o governo, exigindo uma prorrogação do auxílio emergencial. Esse protesto marcou o lançamento da campanha Natal Sem Fome, onde foi isso? No Sudeste, no Rio de Janeiro, e aí tinha muita gente nesse protesto, também muitos dos que estavam presentes, estavam também querendo. A volta do auxílio, ou seja, que seja prorrogado o auxílio emergencial. A gente sabe que, por exemplo, no caso dessa campanha, é uma campanha que é para arrecadar alimentos. Só nessa campanha agora, que aconteceu ontem, domingo, dia 17 de outubro, a meta nesse protesto, nessa campanha, é para arrecadar mais de 6 mil toneladas de alimentos. Que isso acontecendo vai dar para abastecer mais de 2 milhões e meio de pessoas em situação de fome. E aí fica a questão, aí fica a pergunta. Qualquer, qualquer um protesto que aparecer, sempre vai ter gente pedindo. Queremos prorrogação, queremos prorrogação. Na sua cidade, as pessoas estão tensas, ansiosas. Você está ansioso. Você quer saber se vai ter prorrogação de fato agora, em novembro, em dezembro, em 2022? Você não imagina o tanto de perguntas que eu venho recebendo nesses últimos dias. Alex, começou o pagamento da última parcela, hoje, segunda-feira, ao final do início, um ao pessoal do Bolsa Família. Quando acabar esses pagamentos dessa última parcela? Vai começar o Auxílio Brasil em novembro? Vai ter a prorrogação em novembro? Quem não tem Bolsa Família, só o Auxílio Emergencial, vai acabar agora? Agora, imagina os conflitos que estão acontecendo, as tensões, a expectativa, a melancolia, a tristeza, a depressão. O que tem de gente depressiva nesse momento, gente ansiosa, esperando a decisão, uma definição do governo federal para que isso seja anunciado logo de vez, você não imagina. Recebo milhares e milhares de perguntas. Vai ter prorrogação ou não? Eu acredito que o governo não vai dar essa bobeira, não vai marcar, não vai dar esse tiro do pé se não prorrogar. Estamos acompanhando uma reunião, vários debates, várias reuniões, inclusive, ao longo dessa semana, está previsto com o presidente Bolsonaro, inclusive, já está, como você está vendo aí, com a caneta da mão, sobre o interesse, sobre o futuro do Bolsa Família. A gente sabe que vem trabalhando há um bom tempo, que o governo quer fechar esse Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil, só para lembrar você, é para atender 17 milhões e meio de pessoas. Todos os beneficiários do Bolsa Família, mais 2 milhões, talvez 2 milhões e meio de novas vagas. E o restante dessas pessoas que não foram selecionadas, acaba o Auxílio Emergencial. E aí, elas serão encaminhadas aí para voltar ao trabalho. Agora, que trabalho? Ao mercado informal. Mas que mercado informal? E para onde? Ser novamente ambulante? Tentar novamente a venda de comercialização, produtos em semáforos, oferecendo água, batom, nada contra, mas não tem outra solução. Essas pessoas vão para onde? Vão passar fome? A pobreza vai bater nas suas portas. É um período delicado, difícil. Vários especialistas estão preocupados com essa indefinição por parte do governo federal. A gente vem acompanhando. Sempre a decisão acontece na última semana, no último pagamento do Auxílio Emergencial. Sempre. O ano passado foi assim. Quando estava próximo a encerrar o pagamento do Auxílio Emergencial, a gente batia na tecla sobre a possibilidade de ser prorrogado. E ficou um período debatendo sobre vai ter prorrogação ou não vai ter. E o governo só resolveu na última semana. Esse ano foi do mesmo jeito. Tivemos as quatro parcelas. Começamos batendo a tecla porque a pandemia não tinha acabado. E agora como é que vai ficar? Abril, maio, junho, julho, agosto. Como é que vai ser agosto? Meu Deus. E aí? E o governo segurou, segurou, segurou. Quando foi na última semana, foi anunciar a prorrogação. Bem, isso deve acontecer novamente. Estamos hoje dia 18 de outubro. A última semana vai começar justamente a partir do dia 25 de outubro. Ou seja, próxima semana. Próxima semana teremos o dia 25 até o dia 29. 25 de outubro, segunda, 29 e sexta-feira para a semana. Presidente Bolsonaro. Pense nas famílias carentes. Pense na situação dessas pessoas que, nesse momento, estão clamando. Estão pedindo. Não tem emprego. O desemprego está enorme. Mais de 15 milhões estão paradas. O que vai ser dessas pessoas no próximo mês de novembro, se não houver uma prorrogação? É necessário. Acelere a aprovação dessa prorrogação. Já que o Auxílio Brasil, o seu desejo, o desejo do Paulo Guedes, do ministro, até o João Roma Neto, prefere uma solução para as pessoas, mais de 25 milhões de pessoas, vão ficar sem nada. Até o ministro Paulo Guedes, ou melhor, o ministro João Roma Neto, que é da cidadania, que é responsável pelo Bolsa Família, pelo auxílio emergencial e também pelo novo programa Auxílio Brasil, já vem falando. A gente vai aprovar o Auxílio Brasil? E qual a solução que a gente vai dar a mais de 25 milhões de pessoas? A economia não voltou ao normal. Não tem emprego suficiente para essas pessoas. É um momento delicado, difícil. Presidente Bolsonaro, olha o seu povo nesse momento. Olha as pessoas que estão fragilizadas, sem nada em casa. Imagine quantas e quantas, centenas e centenas de pessoas, de famílias, centenas e milhões de famílias, que quando recebe esse auxílio, mesmo sendo pouquinho, 150, 250, 375, mal dá para durar um mês. Mal dá para durar um mês. Agora imagina sem ele. Tem um ditado que diz que ruim com ele, pior sem ele. Ruim com ele, pior sem ele. Então, essa é a situação. Qualquer protesto que acontecer, daqui para frente, vão colocar. Queremos prorrogação. Vamos ter uma greve no dia 1º de novembro. Os caminhoneiros já estão pressionando, estão aguardando a decisão do governo. Se não baixar o diesel, eles vão começar uma greve dia 1º de novembro. Olha, isso resolve, isso piora, agrava a situação. Porque já está ruim, como a greve dos caminhoneiros piora. Mas é a categoria que está exigindo que baixe. Eu vi algo assim parecido falando sobre até o próximo ano. Foi, inclusive, está sendo matéria de uma repórter chamada Bela Megali, que fala se os militares, como é que os militares do governo federal prometem reagir caso o presidente Bolsonaro perca, se ele perder a campanha, se der Lula no próximo ano. Integrantes da ala militar do governo federal afirmam que em um eventual cenário da vitória de Lula no próximo ano, a chance das Forças Armadas não respeitarem o resultado das eleições é nula. Nula, ou seja, vão aceitar se isso acontecer. Ao falar sobre a hipótese de uma ruptura institucional, auxiliares de Bolsonaro rememoram a ditadura militar e falam que o período trouxe muitos prejuízos. Questionado se haveria resistência dos mais de seis mil militares empregados no governo em aceitar uma vitória petista, ministro da ala militar garante que esse grupo também respeitará os resultados das urnas. Vai respeitar. E tem que respeitar caso isso aconteça. A relação com os militares é um tema que preocupa o entorno de Lula, inclusive com questionamentos frequentes e aliados sobre o assunto. Interlocutores do ex-presidente têm trabalhado para se aproximar de lideranças das Forças Armadas. O foco é diminuir a resistência dos militares à Lula e ao PT. Ministro da ala militar de Bolsonaro se dizem confiantes na vitória do capitão reformado em 2022, mas confessam que para que a reeleição se concretize a economia precisa melhorar. Precisa melhorar. E como precisa melhorar? Melhorar a situação dos mais humildes, pessoal da baixa renda, pessoal desses programas sociais como é o caso do Bolsa Família, as pessoas que estão recebendo auxílio emergencial, eles já sabem que tem que melhorar. Resultado? Eu acredito na prorrogação. Agora eu pergunto a você. Você acredita? Comenta aqui, coloca. Queremos prorrogação já. Queremos prorrogação já. Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp. Compartilhe esse grupo no seu WhatsApp, no seu Facebook. Envie para o seu amigo, para a sua amiga, para o pessoal da sua família. Queremos prorrogação já. Temos que apertar o cerco. Temos que pressionar. Precisamos do apoio de toda a opinião pública, da imprensa, do seu apoio. Prorrogação já. Queremos prorrogação já. É o último pagamento. É o último pagamento agora de outubro. Se Deus quiser, vai ser prorrogado. Vamos torcer que o senhor possa dar entendimento aos nossos representantes, aos nossos governantes, especialmente ao presidente Bolsonaro e aos seus ministros, tanto da economia Guedes quanto da cidadania Roma. Prorroguem o auxílio emergencial, porque vai ser bom para o governo e, principalmente, para a população mais humilde. Se você concorda, opina, compartilha. É importante. Não esquece de dar o joinha, de dar o like, tá, gente? É importante, hein? Essa semana é uma semana decisiva, porque os debates vão rolar. Próxima semana a gente vai ter novidades. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Você confia? Nossa confiança deve estar em Deus sempre. Que seja permitido. Que o nosso senhor possa permitir que isso aconteça. É um momento que não está bom. Não está bom para ninguém. Mas pior, pior é se não haver uma prorrogação. Estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.